Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Drift. Estamos aqui daquele melhor estilo quarentena, uma blusa bonitinha pra vocês verem, calça de moletom, sabe como que é. Pra gente falar sobre como é ser um piloto de drift virtual, como é participar de um campeonato oficial de drift virtual. E pra falar disso pra vocês, hoje eu vou mostrar aqui como que eu participo dos campeonatos, o que que eu faço, como que é a sensação de participar, tipo de um campeonato oficial, uma coisa grande, que é transmitida, que tem gente famosa envolvida. E também vou mostrar pra vocês como foi a última etapa de drift virtual que eu participei, que foi no Ultimate Drift Games, lá em Vila Capanema, que é a pista mais difícil que eu já fiz drift na minha vida. Então, vou mostrar isso pra vocês agora. Bora pro vídeo! Então galera, pra mim, a parte mais difícil de participar de um campeonato oficial de drift, é o nervosismo antes da partida, antes da sua vez. Principalmente nas classificatórias, pra mim particularmente. Porque eu tô lá treinando, há, sei lá, semanas e tudo mais, fazendo tudo direitinho, já decorei a pista, fazendo tudo perfeito, uma volta atrás da outra, ele vai indo, vai indo, vai indo, e chega na hora, você tá lá, parado nos boxes, aí você tá lá no pitch, você tá lá no pitch, parado, esperando a sua vez começar. Aí vai um cara, aí vai o outro, aí vai o outro, você vai só ouvindo pela comunicação interna lá, quem que pode ir, você vai lá, aí vai começando a ficar nervoso, aí vai crescendo o nervosismo, você não sabe o que você faz ainda. Aí manda-se aí, aí você vai, é a parte mais demorada, a parte mais demorada da etapa de drift virtual, é isso, é esse tempo de esperar, porque assim, você espera 5 minutos, parece que você ficou 1 hora lá. Aí você vai, para na linha de largada, aí você fica lá. Parece que nunca demorou tanto pra dar largada pra uma corrida, mas você tá lá, esperando, parado na linha de largada. Aí você tá lá, 10 segundos, 20 segundos, quando você menos espera, vai, opa, aí você vai, já engata a marcha no carro, já vai, já começa, já faz a volta, tipo, daquele jeito, e você começa a volta, você já tá nervoso. E você acerta uma curva, você fica nervoso, porque você acertou, você quer errar o resto. Você erra a curva, você fica nervoso, porque você errou, você tem que acertar o resto. E aí vai só piorando a situação, é só ficando nervoso, é isso que sempre me mata em toda corrida. Eu começo a volta muito bem, termino a volta muito mal, porque eu fiquei nervoso. E é isso que aconteceu na última etapa agora de Vila Capanema. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho de o que aconteceu, como foi esse nervosismo todo que eu tô falando. Bora pra lá. Então galera, já estamos aqui na gravação da minha classificatória que eu fiz pra Ultimate Drift Games. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu tava falando quando eu disse que eu começo a vacilar do meio pra frente da volta. Então, bora pra volta. Vocês podem reparar aí que eu já começo pegando muito bem esse Clip Point primeiro. Eu pego ele bem suave, bem linear, colando no muro, mas é só ir. Daí começa aí tudo por água abaixo, fica olhando. Nesse primeiro, nesse grupo 1, né? Esse Gabriel Moisés já tá na volta dele. Já tá na volta dele. Vamos lá, então. O Gabriel já tá vindo agora na parte aí dos pneus, preenchendo bem até ali aquela parte. Pegou o Inside Clip da Gota, tá retornando bem. A linha dele tá bacana, tá passando. Repara agora no próximo Clip Point aí o tanto que eu vou... Eu nem vou passar em cima dele, na verdade. Sendo bastante fluido. Conseguiu pegar também esse Tentigol da subida. Passou lá perto do muro. Vamos ver como é que faz o retorno. Passou bem distante ali do Inside Clip e vai se jogando no muro. Bem próximo. Vamos ver se ele consegue. Acabou colocando um pouco de ângulo ali pra correção, senão ele possivelmente ia bater. E pulou um pouco pra fora da linha da finalização da pista ali. Com certeza, a iniciação dele foi boa. Só na volta ele teve aqueles pequenos erros. Ali ele perdeu também o Outside do muro que vem. Só pra falar aí, eu não perdi o Outside do muro que vem. Isso aí é porque ele viu na hora, não sei o que ele arrumou, né? Mas os juízes também não consideraram isso porque eu não perdi o Outside. o Outside do muro que vem. Parte dos pneus. E no retorno ele acabou comentando alguns erros. Ele pegou muito bem essas duas zonas aí agora. Mas aqui nesse momento ele acabou espalhando demais. Veio próximo do muro muito bem. Aí nesse momento que ele ia bater, ele corrigiu o carro. E botou mais ângulo e pulou pra fora da linha. Ele quer ter belo horizonte, né? Vocês viram agora como que foi a minha volta na última etapa, que foi em Vila Capanema. Eu considero ela uma volta até boa, porque eu fui pra próxima fase, e fui pra repescagem e tudo mais. Porque eu também vou falar pra vocês como que foi. Mas não foi o suficiente. Eu fui pra repescagem, não fui pra parte final, porque eu fiquei nervoso e eu perdi um clip point interno, como vocês viram ali. É uma situação meio... Meio complicada. Não foi muito bem, não. Agora eu vou mostrar pra vocês como que foi a minha batalha na repescagem. Isso aí eu vacilei muito, porque eu quis fazer duas voltas conservadoras pra garantir o ponto. Só que o meu adversário não fez isso. Ele arriscou tudo e deu certo pra ele. Então ele levou a vantagem nisso aí. Vamos ver como que foram essas voltas aí. Bom galera, agora a gente vai ver a repescagem da última etapa de Vila Capanema. Que foi uma vergonha. Eu fui tentar fazer conservador. Eu errei demais, mas errei demais mesmo. Mas fazer o que? Acontece. Então, bora pra repescagem. Vamos lá, liberado pelo diretor de prova. Naoã largando ali, fazendo a ginkgene, fazendo todos os bancos. Ele, Naoã, entra num bom outside zone ali. Agora ele sai um pouquinho da outside zone. Aí já dá pra ver a distância que eu deixei do carro da frente. Eu fui ser mais conservador. Porque eu achei que seria melhor se eu for conservador demais. Eu deixei quase uma cidade de distância do cara da frente. Então, o resto da volta inteiro foi com essa distância aí que dá vergonha, viu? Fazendo uma linha inversa os dois ali. O Naoã com o Gabriel Moisés. Mas o Naoã vem agora recuperando. Pega bem os outside zone. Inside flip, vem pra boa. Volta pra Naoã. O Gabriel Moisés deixando eu abrir muita distância aí pro Naoã. Isso aí com certeza vai contra ele na próxima volta. O Naoã fazendo o que tem. Agora aí é a minha volta na frente. O grande problema dessa volta é que eu fiz uma volta normal. Enquanto o outro piloto, em vez de fazer uma volta conservadora, igual eu fiz, ele fez uma volta arriscada também. Uma volta buscando proximidade. E como a minha volta antiga foi conservadora, vocês vão ver o resultado. A maioria é melhor, inclusive, do que a classificação de ontem. Parece que o pessoal hoje já tá um pouquinho mais relaxado do que o Gabriel mantém na volta dele. Agora vamos pra segunda volta aí, invertendo o Gabriel na frente e o Naoã atrás. O Gabriel começa um pouquinho fechado, depois espalha. O Naoã mantém muito mais proximidade do que o Gabriel mantém na volta dele. O Naoã vem atrás fazendo a linha certa. Aí dá pra ver o que eu errei tanto nessa batalha aí. O que eu fiz de tão errado que foi ser conservador na primeira volta. Eu não busquei uma proximidade. E isso me fez perder muito ponto nessa volta e fez ser desclassificado. Mas tem uma coisa que nós vamos melhorar nas próximas etapas. Vou grudar na porta de quem for. Não importa se der errado ou não, vou estar lá grudado. E é isso mesmo, galera. Vocês viram aí como foram as voltas da repescagem. As duas passadas, que são com os dois pilotos. Eu peço desculpa porque na hora eu nem pensei em gravar isso. Eu não gravei o vídeo, então tá só vendo eu falando sobre o vídeo mesmo. Não como eu fiz em si mesmo. Mas na próxima etapa eu vou gravar isso aí. Vai ter no canal eu jogando e os bastidores. E bom, agora como que eu faço isso? Primeiro, eu sento aqui na casa do computador. Sempre como coisa pra mim comer, porque isso me acalma, né? Na hora que eu for correr eu como alguma coisinha. Fico eu aqui, o computador, o volante e um notebook do meu lado. Que é só pra comunicação interna. Com eles lá, no Discord. Porque o meu computador não é forte o suficiente pra ficar rodando o jogo e a comunicação ao mesmo tempo. Então eu tenho que escolher um dos dois. Aí o computador roda o jogo e o notebook roda a comunicação interna com eles. Não sei se isso piora ou melhora a situação, porque... Eu não sei se tá com a conexão certa. Você pode cair a qualquer momento de score de se... Eu vou receber a largada. Agora na primeira etapa do Ultimate Drift Games que eu participei, eu não recebi a largada. Estou sendo a mais ridícula do mundo. Mostra ela aí pra vocês. Tá aí. Eles estão resolvendo o problema ali do bloco que sumiu. O carro ficou na linha de largada e ele sumiu. Eu vou fazer 95 pontos. Eu vou fazer 95 pontos. Oh my god! Vocês viram, né? Foi ridículo. Eu fiquei lá esperando me darem a largada pelo Discord na comunicação interna. Ninguém me falou nada. Porque aí eu perdi a conexão no Discord. Eu não sabia e fiquei lá até me expulsarem. Foi a maior vergonha que eu já passei. Mas é basicamente assim que eu corro cada etapa. É o notebook ali, nervosismo no talo e vou tentando. E nem sempre dá certo. Mas dessa última vez deu mais ou menos. Não sei. Espero que a próxima eu classifique por alguma coisa melhor. Próxima etapa vai ser em Long Beach. Que é uma pista que eu já tenho um pouco mais de treino, um pouco mais de experiência. O problema é que todo mundo também. Então vamos ver no que que dá. Espero vocês no próximo vídeo. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. O canal é pequeno, começou agora, mas o conteúdo é de canal grande. Então se inscrevam aí que vai ter mais. Vídeos todas as quartas-feiras às 18h30. Muito obrigado por assistirem aí, galera. Falou!